Tu és a minha luz A salvação a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Eu nada renderei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Te confiarei Eu nada teneirei Em frente eu irei Porque sei que vivo está Um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação a Ti me renderei Se ao Teu lado estou Seguro em Tuas mãos Seu nada renderei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em Te confiarei Eu nada teneirei Em frente eu irei Porque sei que vivo está Um dia voltará Um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Jesus Maranata Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata, ora vem Senhor Jesus Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Porque sei que vivo está Um dia voltará Do céu pra nos buscar Pra sempre reinará Aleluia